Nicola Sarkozy e Angela Merkel voltaram esta sexta-feira a falar da situação grega. Exatamente no mesmo dia em que em Atenas era impulsado o novo governo helénico. A conversa pode não ter sido fácil, mas no final surgiram os dois com uma posição consertada. Sarkozy garantiu que o empenhamento das duas potências é total. O envolvimento da França, assim como da Alemanha, na defesa da estabilidade do euro é total. Um acordo difícil, mas que finalmente foi conseguido. Os mercados exigiam-no e estavam a reagir mal aos constantes adiamentos. Em Atenas, entretanto, o novo governo de Georgia, Papa André, tomou posse e prestou juramento. Uma das figuras que mereceu mais curiosidade foi Evangelos Venizelos, o novo ministro das Finanças. Ele prometeu resgatar a Grécia desta situação delicada. O país deve ser salvo e vai ser salvo. Deve reagir a esta dominação fiscal e económica. Deve livrar-se deste vendaval. O primeiro-ministro vai agora sujeitar ao Parlamento uma moção de confiança, esperando que os deputados deixem passar o seu executivo. Veremos se o novo governo será capaz de travar a onda de protestos.